É, pela sua informativa. Me deu seu tudo. Nesse horário não, querida. Talvez mais tarde. Mentira! Sou fiel, enfermeira joia que você, como eu falei anteriormente, né? Acabei de dizer isso. Vamos lá. Mas é porque me deu seu tudo é uma frase que ela desafia a maturidade, certo? Tem essas frasezinhas que elas desafiam a maturidade. Tem aquelas que são muito, né, idiotas. Muito mesmo. Que não tem esforço nenhum. Demonstra uma maturidade muito baixa. Às vezes até o objeto é suficiente pra quebrar a maturidade da pessoa. O pepino já é bastante. Não estamos nesse nível. Não estamos no nível do pepino. Mas esse aqui era mais difícil. Eu acho que esse aqui é um nível 8. 8 e meio de dificuldade, né? Eu acho. Pepino é nível 2. É quando você tá desesperado já. Pra fazer uma piada ruim e um trocadilho escroto. Vamos lá. Essa aqui de me me deu seu tudo é outro nível, né? É mais difícil. Ou então se eu tô querendo me justificar. Talvez seja isso também.